Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você tirar outras cidadanias, você ter residências por domicílio, pode ser uma com o Plano B, pode ser várias, é você trocar sua residência fiscal para outro país, você abrir empresas offshore, contas bancárias offshore, ou até mesmo investir em imóveis em outros países. E por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Panamá. Eu estou aqui no nosso escritório, naquela torre bonita que é o Tornil, com o meu associado advogado Jonathan Santos. E ele vai falar um pouco sobre a eleição que se passou agora, no dia 5 de maio. Quem ganhou foi o José Raul Molino, o Trump panameño. Antes disso, eu só gostaria de dizer que eu não gosto de nenhum político, mas a gente sabe que tem o menos pior. Então, a gente prefere que no governo, a gente não consegue fugir de todos os políticos, se a gente consegue aplicar a teoria das bandeiras para diversificar a nossa vida e a gente ser o soberano da nossa vida, mas a gente sabe que os países que a gente vai atuar com a teoria das bandeiras vai ter algum político. E se tiver um político de direita e ainda conservador, é melhor, certo? Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o Molino. Quem é o Molino? Qual é a história dele? É de direita? É conservador? Quais são os seus principais projetos para o Panamá? O que ele pensa sobre imigração? O que ele pensa sobre os protestos que já houveram aqui no Panamá, sobre a mina, por exemplo? Então, eu vou pedir aqui para o Jonathan, obrigado por participar novamente. Graças a ti, Carlos, novamente por a invitação e, como sempre, é um placer poder dar desde o Panamá uma opinião, digamos, local e o mais acercada possível à realidade. Perfeito. Eu vou deixar aqui embaixo o canal do Jonathan, dá para o pessoal seguir também. E eu vou falar em português, ele vai responder aí no Portunhol, ele já está aprendendo português com a quantidade de clientes que a gente atende aqui no Panamá. Então, eu vou perguntar para você, Jonathan, quem é o José Raúl Molino? De onde que ele saiu? Eu sei que ele já trabalhou em um governo junto com o Martinelli. Então, você também já pode falar também quem é o Martinelli, que eu acho que muita gente não conhece, que foi um ótimo governo aqui no Panamá, certo? Certo. Ok. José Raúl Molino, a ver, ele é abogado, tem 64 anos, digamos que é um diplomático de carreira. Ele começou sua carreira diplomática com o governo de Guilhermo Endara Galimani, que foi o primeiro governo que tivemos depois da invasão. Ok. Quando sai Emmanuel Antonio Noriega, o primeiro governo que instauraram os norte-americanos em Panamá, Guilhermo Endara foi o presidente, e, naquela oportunidade, a José Raúl le dieron o posto de vice-ministro de Relaciones Exteriores. Tenia, creo que, 35 anos ou algo assim, em ese entonces. Digamos, aí começa sua carreira diplomática, o qual, ao dia de hoje, é bastante útil, já que sempre está conectado, digamos, com os corpos diplomáticos extranjeros de Estados Unidos, de Europa, de potências interessantes, que a nós, como Panamá, nos conviene ter boas relações, já que, ao ser nós, um centro estratégico, regional e comercial, mantendo boas relações diplomáticas sempre nos atrae esses negócios e essas inversões, que é o que, em Panamá, buscamos, porque, ao final do dia, somos um centro de serviços financeiros e logísticos que, em nosso principal mercado, está fora das nossas fronteiras. Perfeito. E ele, então, ele chegou a ser, também, o ministro da Seguridade de Martinelli. E me fala aí, quem é o Martinelli, né? Como é que ficou isso? Sim, correcto. A ver, Ricardo Martinelli Berrocal foi o presidente electo de Panamá no ano... 2009 ou 2014. Exacto, 2009 ou 2014. É uma pessoa bastante popular, ao dia de hoje, em Panamá, aunque mantém certos temas com a lei, dependendo a quem, as perguntas reales, ou, digamos, fabricados os casos. Martinelli, em seu governo, o crescimento de Panamá, ou o PIB de Panamá, chegou a marcar, creo que um pouco máis do 11%, se não me lembro mal. En ese tempo, Panamá mantuvo pleno empleo, ou seja, praticamente não havia desempleo. o nível de pobreza baixou radicalmente, o nível de analfabetismo também baixou muito. E... são os, digamos, os melhores anos que a tenido Panamá a nível da atracção de inversão, de desenvolvimento imobiliário, o fluxo econômico, ou seja, era perceptível, ou seja, era muito notorio, que havia muitos circulantes na calle, ou seja, todo mundo lhe iba bem nesses anos, desde os negócios, digamos, financieros, de estrato alto, até os contratistas, ou seja, as pessoas de a pé, eles iba bem. Por isso, ao dia de hoje, Ricardo Martinelli é uma pessoa bastante querida. Se diz que Mulino se beneficiu, digamos, de essa simpatia que ainda não tinha o sector popular para Martinelli, e que isto o ajudou muito, ou o catapultou nas urnas, ao ponto de que ganou as eleições com o 34%, 36% de as votações. Durante o governo de Martinelli, de Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino ocupou dois cargos. Ele foi ministro de governo e justiça e foi ministro de segurança. Agora bem, quando ele ocupou a posição de segurança, ele teve uma luta frontal contra os carteles do narcotráfico, no tempo, se diminuiu radicalmente o passo de droga por Panamá e ele logrou recuperar territórios em Darien, na selva de Darien, que a guerrilla das Farc havia ocupado e foi sacando da parte panameña e os arricou hacia Colombia. Então, digamos, o que ele agora promete de cerrar Darien, ele já tem nocione de como de como hacerlo porque ele realmente quando foi ministro de segurança, ele já estuvo na zona e sabe contra que se enfrenta e quais são os principais passos por onde os inmigrantes entram de forma ilegal e ao final do dia se sabe que os que manejam digamos ou os coyotes que manejam o flujo ilegal de imigrantes é o cartel do Golfo. Então, ele sabe contra quem também tem que combatir. Sim, sim. A gente ia perguntar sobre Darien. Darien é um problema porque é uma barreira natural que é de interesse dos Estados Unidos manter. Passa muitos imigrantes da Colômbia Venezuela e alguns outros países africanos e isso e o ideal é que não passe mais e eles acabam ficando acho que passou 200 mil pessoas né? No ano passado passaram mais de 500 mil pessoas Isso é o que se contabilizou. E algumas pessoas ficam ali e outras vão para os Estados Unidos? A ver estadísticamente todas as que passam Darien seu objetivo é Estados Unidos em o caminho digamos há algumas que tentam quedarse mas que acontece Panamá realmente tem bons controles fronterizos em Darien que não se quedam em An darien há uns campamentos estes imigrantes passam um processo com a ONPAR que é a divisão das Naciones Unidas para o tema de imigração e legal etc. Eles recebem tratamentos médicos direitos humanos asistencia e depois de aí eles são trasladados via carretera até a fronteira em Costa Rica e depois eles sigam seu caminho em Panamá os que pedem asilo político tentam quedarse a os que aprueben asilo político podem quedarse pero a maioria não se aprueba porque o tema de asilo político tu debes demostrar que em país de origen tienes risco de morte é algo complexo que te aprueben se se cair quando a través de la ONPAR hay un período onde se pueden quedar hasta que se apruebe asilo político algunos aprovechan ese período para quedarse de forma ilegal em Panamá pero son la minoría igual al final del día muchos se van porque no hacen nada em Panamá sim o objetivo é ir para Estados Unidos alguns acampamentos ficam ali e o Panamá coloca o pessoal no ônibus para mandar para Costa Rica para eles continuarem e esse pessoal não fica aqui mas o que o Molino quer fazer é fechar não deixar entrar isso é correto digamos uma das principais promessas de campanha e bueno entendo que já está em conversaciones com Estados Unidos para encontrar uma forma tangible de poder cerrar Darien físicamente é muito difícil cerrar exemplo ou digamos comparando como o como disse Trump que vai ser nos Estados Unidos que un muro porque Darien a ser una selva no podemos eliminar la selva y hacer un muro entonces hay muchos canales digamos ilegales o rutas ilegales por donde las personas pueden entrar pero al final del día ellos se encuentran en un embudo que 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 todos tienen que llegar y ahí es donde se da el control mulino lo que básicamente establece es que o propone es que estas personas todas serán deportadas a su país de origen no habrá tratamiento de asilo político ni nada de esto el que llega será deportado inmediatamente y lo que él propone es que esto generará un efecto dominó y las personas que piensan venir por Darien al final no vendrán porque saben que al momento que lleguen a Panamá serán deportados y buscarán otra ruta yo hace poco leí un reportaje se me escapa la cadena no recuerdo si era de WVC alguna de estas cadenas que ya existen rutas marítimas que salen directamente desde Turbo Turbo es la parte que colinda con Darien pero del lado colombiano una costa se llama Turbo y salen de Turbo y se van bordeando Panamá bordean la península de Azuero y se van hacia Nicaragua directamente posiblemente eso sea lo que suceda luego cuando ya Darien sea un paso que ellos no puedan controlar y que no puedan pasar se vayan directamente por mar hacia que no nos utilizan como paso si se van por mar por Pacián Nicaragua es un problema de ellos Entonces esa es la tendencia Entonces está y con relación a los protestos que aconteceron aquí sobre la mina ¿qué Mulino piensa sobre eso? A ver a nivel de protestas José Raúl Mulino y eso lo demostró cuando fue ministro de seguridad o sea él no es amigo de las protestas digamos que provoquen cierres de vías y afectaciones económicas al país cuando fue ministro de justicia hubo un cierre bastante fuerte en bocas del toro perdón por parte de los indígenas y él a la fuerza abrió el cierre y hubo un tema de unas personas heridas etc pero el punto es que él no permitiría en la teoría que se dieran protestas como las que sucedieron el año pasado o sea que por esa parte digamos es positivo porque es un gobierno pro que haya crecimiento económico y evitar sobre cualquier medio factores que puedan generar algún tipo de afectación económica y afectación reputacional genera estas protestas como las que pasaron el año pasado Uma coisa é protestar pacificamente, mas outra coisa é tirar o direito de ir e vir das pessoas. Então, se ele conseguir fazer isso, eu acho muito bom, sensacional. Então, ele é um político de direita, é isso? De direita conservador. Sim, correto. Ele se descreve como uma pessoa de centro-direita. Conservador. Sim, conservador, correto. Certo. E vamos falar então sobre os principais projetos que ele tem para o país, tanto econômicos quanto de infraestrutura. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Digamos, ele tem três promessas principais, quatro realmente. A primeira é retomar o projeto que se deixou sobre a mesa no governo de Ricardo Martinelli, que é um trem de carga e de passageiros que vai desde a cidade de Panamá até a fronteira com a Costa Rica. Ok? Perdão. Ele anunciou que a construção se iniciaria em Chiriqui, em David Chiriqui, para a cidade de Panamá. Obviamente, uma obra de esta envergadura geraria, por suposto, que crescimento econômico e fluxo econômico em toda a linha de construção e todos os povos ao redor. Ele estabelece ou plantea que a ruta do trem, ou seja, não vendrá sobre a vía Panamericana, mas que bordará gran parte da costa, tentando passar por lugares ou povos com muito potencial turístico que, a fecha, têm certo fluxo econômico por o turismo, mas, sem embargo, ainda tem muito que desenvolver. E a ideia é que o trem genere este impulso para o desenvolvimento de outro tipo de industrias, mais além da pequena hosteleria, por toda essa zona, e se dinamice um polo novo de crescimento na República de Panamá. Para este objetivo, ele estabeleceu que se vai criar a Secretaria Nacional de Ferrocarriles. Ok? Que os três principais objetivos da Secretaria é, através do ferrocarril, gerar um crescimento logístico, turístico e econômico, como te mencionei, por toda a ruta do ferrocarril. Sim, isso vai ser muito bom. Porque quem não conhece, David, é a segunda maior cidade do Panamá. Correto. E vai linkar, que é lá na fronteira com a Costa Rica. Vai linkar de lá até aqui de trem. E vai linkar com o metrô, né? Sim, sim, seguramente. Vai linkar com o metrô. Então vai ser muito interessante, porque o metrô vai até o aeroporto. Então isso vai ser muito interessante para o Panamá. E mais algum projeto? Sim, correto. Bom, o outro projeto é o que já mencionamos, que é o tema de Darién. Digamos, essa é outra das grandes promesas de campanha que ele tem. Porque se nós formamos eliminar o tema de Darién, Panamá se tira de cima de uma carga econômica. Para mim se me escapa a cifra, mas se não me lembro mal, está por cima dos 20 milhões de dólares, o que ele cuesta a Panamá, o ano, atender todos os inimigrantes que ele transportariam. Obviamente, o tema reputacional e tudo o que se maneja por esse passo fronterizo. A outra promesa de campanha que leí hace pouco, que já se está em conversas, é um tratado ou um acordo comercial com o Mercosur. Interessante isso aí, viu, pessoal? Digamos, isso põe sobre a mesa muitas possibilidades a nível comercial, a nível migratorio. José Raúl Mulino lhe disse em seu discurso de toma de posesão, que ele, de ser necessário, criará novas políticas ou novas categorias migratorias que sejam necessárias para atraer novos perfis de inversionistas. Se me ocorre, digamos, pensando que quizás, se se chega a algum tipo de acordo com o Mercosur, se generam categorias migratorias para os brasileiros, os argentinos, os chilenos, que possivelmente, no seu caso, no caso dos brasileiros, seguramente seria muito atractivo que isso se dê. É uma possibilidade. Sim, seria muito interessante se tivessem acordos com o Mercosur até para fazer a residência, a residência por domicílio migratória para aqui para o Panamá, porque isso reduziria muito os valores, ficaria muito mais fácil a migração para cá, para os países do Mercosul. Ficaria interessante. E mais alguma negociação com algum país em específico? Parece que eu estava vendo alguma coisa com a China também. Digamos, a ver, com a China, basicamente, o que até agora se disse é que já... Ok. Se me escapa, a pronunciación é Xi Jinping, ¿no? Xi Jinping. Xi Jinping. Sim, exacto. Xi Jinping. Já conversamos com José Romulino e disse que China está à disposição e, obviamente, tem todo o interesse do mundo de retomar inversões em Panamá. Importante, ele, em sua toma de posição, disse algo bastante interessante para mim, que foi que ele... Ou seja, que Panamá não distinguiria em quanto a nacionalidades ou jurisdicções para fazer negócios. Ou seja, que as guerras de outros não são as guerras de Panamá. E, lendo entre líneas, seguramente está falando, pois, quizás de Rusia, quizás de, obviamente, China, obviamente, quizás de alguns países do Medio Oriente, porque nós, históricamente, nos ceñimos a la linha dos Estados Unidos. E onde Estados Unidos diz que Panamá não pode fazer negócios, sempre nos impede, digamos, ter relações comerciales ou se dificulta muito. O governo de José Romulino, aparentemente, vai ser um governo pro-negocios, pro-inversões e não vai a cerrar portas porque outros países tengan guerras. Ou seja, isso não é um problema nosso. O que me resulta extremadamente interessante. Adicionalmente, ele falou sobre o tema da marca país, o tema reputacional, de recuperar esta reputação de Panamá como uma jurisdição amigável para fazer negócios financeiros, o negocio corporativo, o tema das sociedades. mencionou que vai designar uma comissão especial para defender os interesses e a reputação de Panamá, falando, em base a o que sucedeu quando se dieron os mal chamados Panamá Papers, que nos afectou, em grande medida, o negocio corporativo. Ele planeou criar uma comissão de alto valor para recuperar esse nome que tinha Panamá antes dentro das jurisdições de negocio corporativo, que ao dia de hoje seguimos sendo, segue vinindo gente a fazer empresas, etc. Mas antes era muito mais notorio esse fluxo de imprensionistas. Adicionalmente, ele falou sobre dinamizar mais o sector bancário, que seja um sector bancário mais amigável, com menos travas, a hora, digamos, de aberturas bancárias para os extranjeros, para a recepção de fondos, todo o tema este de as listas internacionales, ou seja, ver a forma de que Panamá possa ser um país mais dinâmico em quanto à recepção de fondos, e não como o é ao dia de hoje, que por imposições extranjeras de outras jurisdições, se complica muitas vezes o tema de captação de clientes, captação de fondos, ou seja, a ideia é que Panamá crezca, ou seja, o norte é que Panamá crezca. Sim, sim. E também falou alguma coisa de turismo também, fazer a promoção turística. Sim, sim, correto. Digamos, o tema da marca país vai ligado a isso, exacto, recuperar o tema marca país a nível de turismo, que a gente conozca Panamá. Nos últimos 10 anos se ha descuidado muchísimo a marca Panamá a nível de turismo, não nos conhecem. Costa Rica nos ha quitado muito, digamos, muito margem dentro do pastel turístico, igual a Colômbia. e a ideia é que Panamá possa recuperar isso e que a gente conozca todas as bondades e potencialidades que tem Panamá. Legal. E tu estás otimista com o futuro do Panamá para esses próximos 5 anos? Aqui é 5 anos, tá? Sim. Sem reeleição, não tem reeleição, é 5 anos. 100%. Muito optimista, na verdade, eu queria que ganhasse José Raul Molino e eu votei por ele. E é o perfil que me parece mais adequado para, bueno, para o que precisamente está proponendo e fazendo, que é recuperar a reputação de Panamá e atraer capitales e inversões. legal. Então, para você saber, a gente faz, a gente presta diversos serviços aqui no Panamá, como a residência legal, a residência fiscal, abertura de empresas, pode ser uma empresa operacional, sociedade anônima operacional, pode ser a sua patrimonial, pode ser uma fundação de interesse privada ou trusts, a abertura de contas bancárias, pode ser na pessoa física ou pode ser a pessoa jurídica. Então, a gente presta diversos serviços aqui no Panamá. Eu, a minha base principal da teoria das bandeiras é aqui no Panamá, a minha proteção patrimonial é aqui no Panamá, eu tenho a residência legal aqui no Panamá e estou, esse ano, renovando para a residência permanente. Então, eu posso, sim, ajudar vocês aqui no Panamá junto com um advogado renomado que nem o Jonathan. Então, se vocês quiserem marcar para saber o seu caso específico, vocês podem agendar no site brasileirosemfronteiras.com.br uma consulta de 25 minutos ou de 50, é só marcar aqui no link abaixo, tá? e se vocês quiserem participar do nosso evento em São Paulo que vai ter agora no mês que vem, dia 17 e 18 de junho, o link também está aqui embaixo para vocês adquirirem. O primeiro lote está com 50% de desconto, nós temos poucos ingressos ainda e depois vai ter o segundo lote com 30% de desconto e depois o ingresso do valor inteiro, certo? Então, eu gostaria de agradecer o Jonathan por ter participado do nosso vídeo, ter esclarecido isso porque só um panameño pode realmente, mesmo eu morando aqui, um panameño que realmente viveu toda a vida aqui e entende muito da cultura, de como funciona a sociedade, pode realmente esclarecer para vocês todas essas dúvidas que a gente tem sobre o Panamá aí vocês agora podem saber aí se vocês vão querer realmente ou não participar do futuro do Panamá, certo? Obrigado Jonathan pela participação e o canal dele vou colocar aqui embaixo para vocês, certo? Um abraço a todos e até a próxima. Até logo.